Esse vídeo é pra você que acha que em Israel não tem carne. Aguenta aí! Lembrando que se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, não sabe do que se trata. Eu sou Rafael Guanabara, sou brasileiro e agora sou israelense. Moro aqui em Israel desde agosto de 2018 e eu tenho esse canal mostrando a minha vida, mostrando a nossa rotina aqui em Israel. E então eu vou te pedir para se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sino para não perder nenhum vídeo novo que eu colocar no ar. E participa também do grupo do WhatsApp aqui do canal. Tem um bate-papo bem legal, tem gente daqui de Israel e tem gente do Brasil todo, trocando uma ideia sobre imigração aqui para Israel e trocando uma ideia sobre assuntos em geral. O convite do grupo está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, ok? Espero você lá no grupo, se inscreve aqui no canal. Se gostou desse vídeo, não esquece de dar aquela curtida e compartilhar com seus amigos. Muita gente me manda mensagem perguntando quanto custa carne em Israel, aonde a gente acha carne, quais são as carnes. Então hoje a gente resolveu fazer um churrasco, a gente vai fazer um churrasco aqui entre três famílias e a gente passou no mercado para comprar carnes. Eu não filmei no mercado porque como aqui a gente está num final de semana de feriado, o mercado estava muito cheio, então ficaria um pouco desconfortável filmar isso no mercado. Então eu comprei as carnes e eu vou mostrar para você quais são as carnes que tem aqui em Israel e os preços dessas carnes. A gente já fez um vídeo aqui sobre churrasco israelense, eu vou deixar linkado aqui em cima no card. Se você não viu esse vídeo, espera esse aqui terminar e dá um pulo lá para você conferir. Só que a gente não tratou muito bem a questão dos valores, até porque aquele churrasco a gente foi como convidado. Tchau. 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 Então o que a gente tem aqui? O que a gente comprou? A gente comprou uma peça de picanha, ela ainda está para ser limpa, mas se você reparar, primeira, segunda, terceira veia. Essa picanha Custou O quilo dessa picanha custava R$ 79,90 E essa peça tem Um quilo e meio R$ 1,490 Que está dentro do peso normal de um animal Não 5 quilos de picanha Que tamanho de boi é esse? É um Megazord R$ 119 Que deu essa peça de picanha Ah, um detalhe interessante Como se chama A picanha em Israel Picanha A gente comprou também Uma promoção que tinha no mercado De 3 quilos de carne moída Na verdade O preço do quilo da carne moída É R$ 39,90 Então no mercado A gente tinha uma promoção De 3 quilos por 100 Então acaba saindo 33, né? Tem um desconto pequeno Mas acaba sendo um desconto Então aqui a gente vai fazer O kafta Ou um kebab Ou uns hambúrgueres temperados E aqui a gente tem O contrafilé O contrafilé Aqui em Israel Ele tem um outro nome Ele é chamado de Cinta Cinta Esse é o contrafilé Aqui em Israel E tá Bem bonito E o preço dele É de R$ 89,90 Nós compramos R$ 2,1 quilos É claro Essas carnes todas Elas não vão Só pra um churrasco Até porque São só 3 famílias Então tem Bastante carne aqui Não vou filmar Frango Porque frango Todo mundo sabe Que já tem aqui E é bem barato Então eu fiz o vídeo Realmente pra mostrar Que tem carne aqui em Israel Que se vende carne aqui em Israel E que não é nada absurdo de caro Ah, e pra quem é de Israel Ou que tá vindo pra Israel E quer saber onde eu comprei essas carnes Essas carnes eu comprei Nesse mercado aqui Chamado Daba Esse mercado é um mercado árabe Que fica ao lado de onde eu trabalho E geralmente faz promoções de carnes Ou 3 quilos de carne Ou uma carne num preço mais em conta Mais baixo E a gente deu um pulinho lá Fica a 15 minutos daqui 10 minutos de carro E a gente deu um pulinho lá Pra aproveitar essas carnes em promoção E assim é como vem a notinha do Daba Não sei se vai dar pra vocês verem 2 quilos 186 de cinta A 89,90 o quilo Saiu a 196 de calim Aqui embaixo a gente tem as carnes moídas Que saíram esse valor E teve um desconto aqui embaixo Da promoção dos 3 quilos Por 100 checalim E aqui embaixo a gente tem a picanha 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 A 79,90 o quilo E a peça tem 1,490 Saiu por 119 checalim Aqui embaixo foi outra coisinha que a gente comprou E o total da nota Deu 427 checalim De carne De carne Basicamente de carne A gente tem aqui Uns 4 quilos de carne Então dá pra se fazer um churrasco Bacana 427 checalim Pra 3 famílias Um churrasco pra 3 famílias É um valor bem acessível Pra quem tá num país Em que o salário mínimo É de 5.300 checalim Agora eu vou limpar a carne E a gente vai pro churrasco E a gente vai pro churrasco E você deve tá curioso pra saber Aonde a gente vai fazer esse churrasco Aonde é? Casa do leito Aonde é? 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 Aonde é?